O Dão Moro é o supermercado que combina com a sua família. Todo dia, toda hora, o que importa é alegrar seu coração. Todo dia, toda hora, esse olhar nos enche de emoção. Dão Moro, todo dia seu. Droga Júlio, agora é Ultra Popular! Em dois endereços na Avenida Brasil, os melhores descontos para você economizar na hora de cuidar da sua saúde. Medicamentos, perfumes e cosméticos. Ultra Popular, em dois endereços na Avenida Brasil. Fique atento aos nossos plantões! Terra Nova lidera a produção de leite em Mato Grosso. Liderados por Terra Nova do Norte, 40 municípios correspondem por 60% da produção de leite em Mato Grosso. Segundo dados da Pesquisa Pecuária de 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deste total, boa parte está na área de abrangência de três das maiores cooperativas do setor. O leite é a principal atividade para 5,8 mil propriedades organizadas no sistema cooperativo, responsável por 30% de sua industrialização no Estado. PM tira de circulação quadrilha em Sorriso e identifica casas usadas no tráfico de drogas. Policiais militares de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, prenderam três homens na última quinta-feira por tráfico de drogas e receptação no bairro Jardim Primavera. O menor foi apreendido na ação. A abordagem aconteceu quando os policiais em Honda viram quatro pessoas usando entorpecentes próximo a uma casa. Quinta Copa Unifama de Futsal começa na próxima segunda-feira. Durante os dias 1 e 12 de julho, acontece a 5ª Copa Unifama de Futsal no Ginásio Bezerrão. A partir das 7 horas, 19 equipes masculinas e femininas disputarão o título. Carro capota em rodovia em Mato Grosso e PRF acha 33 kg de pasta base de cocaína no fundo falso. Policiais rodoviários federais apreenderam no último sábado 33 kg de pasta base de cocaína no quilômetro 17 da BR-070, em Barra do Garças. O entorpecente estava escondido em um fundo falso de um Renault Logan prata com placas de Porto Velho. De acordo com a BRF, os agentes foram informados de que o motorista foi socorrido após capotar o veículo. Os policiais foram conversar com o condutor do carro e perceberam que ele estava muito nervoso e contraditório. Intermate aponta avanços para desburocratizar a titularização de terras em Mato Grosso. Para debater a regularização fundiária em território matogrossense, o Instituto de Terras de Mato Grosso participou de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Conforme o presidente Francisco Serafim de Barros, é necessário o envolvimento de órgãos como Judiciário e Legislativo para criar soluções conjuntas para a questão. Droga Júlio! Agora é ultra popular! Em dois endereços na Avenida Brasil. Os melhores descontos para você economizar na hora de cuidar da sua saúde. Medicamentos, perfumes e cosméticos. Ultra popular! Em dois endereços na Avenida Brasil. Fique atento aos nossos plantões! O Dão Moro é o supermercado que combina com a sua família. Todo dia, toda hora, o que importa é alegrar seu coração. Todo dia, toda hora, esse olhar nos enche de emoção. Dão Moro, todo dia seu.